Olá pessoal, com as pecinhas todas feitas já prontas, eu vou reservar aqui e agora eu vou fazer o detalhe aqui dos olhos, para depois a gente costurar tudo. Eu vou usar a linha preta, essa aqui é aquela linha Cleia 1000. Faço um círculo mágico e dentro do círculo eu vou colocar seis pontos baixos. Eu estou utilizando a agulha para crochê número 2mm, tá? Feito seis pontos, eu vou fechar o círculo e finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. A segunda carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos para cada ponto de base, tá? Eu faço conforme a gente veio trabalhando. Eu subi uma correntinha, no primeiro ponto, dois pontos baixos, no próximo, dois pontos baixos. Ao todo, na segunda carreira, nós vamos ficar com 12 pontos. Feito os 12 pontos, vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Ficou desta forma. A próxima carreira, eu vou subir três correntinhas e vou fazer quatro pontos altos. Vem aqui, ó, no próximo ponto. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Essas correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto. Ao todo, nós vamos ficar com cinco pontos altos, contando com essas três correntinhas. Ó, esse aqui é o meu quinto ponto. Ficou desta forma. Agora, eu subo três correntes. Vira o trabalho. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto pela metade, ó. Vou tirar só duas laçadas e fiquei com as outras na agulha. Não fechei. Laça o fio, venho no próximo ponto e vou só tirar duas da agulha, ó. Então, meu segundo meio ponto alto. Vou aproximar aqui pra visualização do que eu tô fazendo melhor, né? É linha preta, mas você consegue acompanhar. Esse aqui vai ser meu último ponto que eu vou fazer, tá? Serão apenas quatro pontos, contando com essas três correntinhas. Então, ó, eu lacei o fio, venho aqui, ó, no ponto alto, puxo uma laçada e vou tirar apenas duas da agulha. Então, eu fiz meio ponto alto, tá vendo? Fiquei com todas elas na agulha. Agora, eu tiro de uma vez. Tá vendo? Ficou desta forma, ó, o nosso trabalho. Aqui, eu vou cortar o fio do tamanho que dá pra fazer a costura. Vou passar, assim, ó, essa linha por dentro da laçada pra não desmanchar. E pode fazer o nozinho do círculo mágico. Você vai fazer duas pecinhas iguais a essa, tá? Então, eu tenho essa, vou fazer mais uma. Ó, pessoal, eu coloquei com cola o olhinho. Não vai dar pra ver direito porque é preto no preto, né? Ó, tá vendo? Utilizei essa pegamil. Ela cola bem. Eu acho que deu pra você observar bem. Tá vendo? Eu coloquei bem no centro onde a gente fez a carreira de seis pontos baixos. Tá? Que depois a gente vai costurar aqui, ó. Que a preguiça, ela tem um detalhe preto no rosto, né? Mas antes de costurar lá, vamos fazer o detalhe branco ao redor do olho. Aqui, eu estou utilizando a linha da Camila. Essa linha aqui, ó. É uma linha mais fina, ela tem o tex 145, tá? Ou se não, pode usar uma linha de costura, se você tiver essa, é... Cleia 1000, né? Ou a Camila, que é um pouco mais fina do que a Amigurumi e a Amigulove. Que aí fica mais, um detalhe mais delicado. Eu venho aqui pelo avesso. Tem um grilo aqui bem perto. De manhã tem um monte de pássaros, né? Que tá acordando. E os grilos, tem vez que demora. Dá de si que já amanheceu. Ó, fazendo um nozinho inicial aqui, só pra ficar arrematado esse início. E vou fazer só apenas um detalhe aqui, ó. Pra perceber que... Que tem o olhinho aqui nessa peça preta. Tá vendo? Eu faço aqui, ó, um detalhezinho aqui pela parte de baixo. Como a linha é fina, eu vou fazer duas vezes. É, vou passar duas vezes aqui nesse mesmo lugar. Que aí fica bem aparente. Ó. Fica bem legal, né? Vamos ver aqui se eu passo aqui da... Aqui não vai adiantar eu passar a linha preta pela parte de cima, porque não vai aparecer, né? Então, eu vou fazer apenas esse detalhe aqui na parte de baixo. Pronto. Aqui você já vem aqui atrás, já faz o nozinho. Feito o nó, só vou passar mais uma vez aqui por trás, pra não cortar muito rente ao nó. Essa pecinha, se quiser, ao invés de costurar... Fazer a costura passando ao redor, você pode arrematar e colar também, tá? Se você achar mais fácil colar ela aqui, fica a seu critério, tá bom? Aí, a mesma coisa eu vou fazer com a outra pecinha, pra gente colocar do lado de cá. Fica bem bonitinho, né? Eu vou preferir fazer costurado, porque é uma que eu estou com pouca cola e outra que... Eu já deixei a linha pra fazer a costura mesmo, então eu vou costurar. Eu venho na cabeça, pego um pontinho, volto aqui na pecinha. Não tem segredo, tá? Você pode fazer a costura do seu jeito, ó. Pego uma laçadinha aqui na cabeça. Pego uma aqui na pecinha. E faça que com esses pontos aqui, fique bem juntinho, não faz ele assim, ó. Se você puxar demais, aí aqui fica uns buraquinhos, né? Então, faz de uma forma que você vê que ele vai ficar certinho, sem estar repuxando, tá? É só circular mesmo a costura ao redor desse detalhe que nós fizemos. Finalizou, arremata e esconde a ponta pra dentro e pode cortar o fio. Ó, pessoal, finalizei a costura. Agora, agora eu vou passar, porque aqui sobrou, ó. Ao invés de arrematar e cortar o fio, eu vou passar essa linha aqui, ó, bem aqui pro centro. Tá vendo? Tá bem no centrinho aqui do nosso trabalho, ó. Onde tem um pontinho aqui, ó, marrom, todo na mesma direção. E vou fazer... Cuidado na hora de puxar aqui, pra não deformar o trabalho. Vou fazer um triangulozinho aqui, só pra simbolizar o nariz, tá? Vou fazer bem pequeno, vou fazer bem delicado, pra dar espaço da gente fazer também um sorriso. Que é a preguiça, ela tem um sorriso bem característico dela, né? E eles até costumam dizer que é um dos animais mais simpáticos da natureza. Ó. Tá vendo? Vai ser um triângulo ao contrário. Assim, porque normalmente bicho, a gente faz o triângulo diferente, né? Faz a reta em cima e a ponta pra baixo. É como se ele ficasse de cabeça pra baixo. E aqui a gente vai fazer inverso. Vai fazer o triângulo normal. Tá vendo? Feito o triângulo, você vai preencher esse espaço. Vai passar várias vezes até preencher. Passei várias vezes. Aqui vai ser a minha última passada, ó. Fechando esse espacinho aqui. E vou sair aqui do lado. Deixa eu ver se é aqui. Não. Deixa eu ver se de cá vai ficar mais fácil de passar. Os pontos ficaram bem justinho, aí a gente vai passando as linhas, vai fechando cada vez mais. É, ó. Passei um pontinho pro lado do nariz, pra gente bordar o sorriso com essa linha preta também. Aproveitar que a linha tá dando, né? Pra fazer todos os detalhes. E vamos fazer certinho. Então, ó. Foi a metade de um ponto pra cá do nariz. Então, eu vou fazer a mesma coisa de cá. E vou sair aqui embaixo, ó. Bem no centrinho aqui, ó. Da onde vai ficar o sorriso aberto. Pra ele ficar aberto, a gente tem que, ó. Tô passando a agulha por fora. Tá vendo? Tá por fora da linha. Agora, eu vou passar aqui por dentro, pra firmar esse sorriso aqui aberto. No mesmo pezinho que a gente saiu aqui, passa por dentro da linha aqui, ó. Se ele ficar torto pra um lado, você vem aqui mais um pontinho pro lado de cá. Ó. Firmou aqui, tá abertinho. Agora, eu vou puxar aqui, ó. E sair no mesmo pezinho, pra ele ficar abertinho pra cá também. Vamos ver se ele ficou certinho. Ó. Tá vendo? Vou dar uma tensionada nos fios. Se você achar que ficar muito clarinho uma vez só, passa mais uma vez. Deixa eu tentar passar mais uma vez, pra ver se fica legal. Se não, eu volto o fio e faço novamente, tá? Eu não tenho esse problema de tá refazendo, não. Eu, se eu achar que não ficou legal, eu volto e faço de novo. Eu pego aqui, ó, essa primeira que nós passamos, passo por dentro dela. Vem aqui na segunda também, laçadinha que nós passamos, passa por dentro. Que aí ele já vai ficar abertinho junto com o outro, tá vendo? E saio aqui e jogo essa linha aqui pra baixo. Aqui tem uns fios coloridos aqui dentro. É porque tudo que eu corto, eu guardo e coloco como enchimento nos meus trabalhos. Eu nunca jogo fora a ponta de linha, viu? É assim mesmo que tem que ficar. Aí aqui, você pode fazer assim, ó. Pega um pontinho interno e já faz um nozinho. E aí arremata essa linha preta. E se precisar colocar a linha na agulha pra fazer esses bordados, você pode fazer dessa mesma forma. Pega um pontinho interno, faz um nozinho e faz os bordados. E depois faz o nó de arremate e põe pra dentro do trabalho. Olha que gracinha, gente, que fica. Fica bem bonitinha, né? Aí você deixa bem centralizado esse sorriso. Agora nós vamos costurar aqui, ó. O corpinho na cabeça. A costura é simples. É só você pôr a linha na agulha, põe, costura um pontinho, volta na cabeça e faz toda a costura ao redor. Da mesma forma que eu te mostrei fazendo aqui na parte dos olhos. É só fazendo a costura até finalizar e ficar bem firme. Ó, pessoal, agora vamos trabalhar as unhas, né? Eu vou pegar a mesma cor que nós fizemos aqui no roxinho e vou pegar uma laçadinha aqui, ó, de ladinho. E vou puxar uma laçada. Essa pontinha depois a gente arremata. Vou trabalhar aqui quatro correntes. Feita as quatro correntes, volto na segunda, faço um ponto baixíssimo. Venho na próxima, um ponto baixíssimo. E na última corrente, um ponto baixíssimo. Então, nós fizemos três pontos baixíssimos. Vou aqui, ó, no pontinho do lado. E faço um ponto baixíssimo. E subo novamente quatro correntes. Voltando aqui, então, eu subi quatro correntes, volto na segunda e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto baixíssimo, na próxima corrente, um ponto baixíssimo. Na minha última correntinha, um ponto baixíssimo. Então, fiquei com três pontos baixíssimos. E venho aqui, ó, pegando uma laçadinha do ponto aqui de lado. Faço um ponto baixíssimo e repito essa sequência. Quatro correntes. Volto na segunda, um ponto baixíssimo. Ó. Então, fiz três pontos baixíssimos. E no mesmo ponto de base, eu faço um ponto baixíssimo pra finalizar. E vou cortar o fio e arrematar a ponta. Aí, é só você arrematar essas duas pontas, esconde pra dentro. Que aí, os nossos detalhes ficaram prontos, tá vendo? Você faz de uma forma que não vai pegar aqui, ó, nesse círculo mágico. Porque se você pegar aqui, elas vão ficar tortas. Quando você olhar por aqui, ela fica estranha, tá? Aqui, ó, eu peguei no círculo mágico, tá vendo? O círculo mágico atrapalha pegar certinho. Aí, essa aqui ficou longe das outras. E pegando desta forma, elas ficam com a mesma distância uma da outra. Na hora que você arrematar, você vai observar que vai ficar bem certinho. Aí, depois, é só você costurar aqui, ó. Você costura de uma forma que a patinha vai ficar curvada pra dentro, tá? Você costura assim, vem pegar outra, costura assim. E a mesma coisa os braços. O enchimento, eu vou pôr só nessa parte aqui, ó, de baixo. Aqui não precisa de enchimento. É só aqui aonde tá costurada as unhas. Mas, se você achar que não tiver necessidade, não precisa colocar, tá bom? Eu coloquei bem pouquinho, nem parece que tem, ó. Tá até murchinho. Olha, pessoal. Eu finalizei de fazer toda a costura. Olha como ficou o resultado. Tá vendo? Aí, eu costurei e só fiz assim, ó. Deu uma dobradinha aqui, tanto nos braços, quanto na perna, pra ficar meio curvadinho. Tá vendo? Para o corpo. Ele fica bem bonitinho. É um passo a passo simples. Eu espero que você tenha conseguido me acompanhar. E que tenha gostado do trabalho, tá? Deixe um comentário aí, me informando o que você achou. Fica bem bacana, né? E não fica tão grande, né? Não gasta tanto material. Fica bem legal. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.